O que é o nosso vídeo? Esta semana, hoje nós estamos aos 17 dias do mês de abril, o empresário Valdeci Cavalcante, que é o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Piauí, e representa uma série de entidades empresariais aqui no Estado do Piauí, e também na região Nordeste. O empresário fez uma denúncia, ele disse num vídeo gravado para a TV Meio Norte, especificamente, segundo ele, a pedido do jornalista Amadeu Campos, que tinha conversado com um prefeito das suas relações, um prefeito piauiense, e nessa conversa ele fez um apelo. O prefeito, o Supremo, já determinou que a autonomia para estabelecer os padrões de reabertura progressiva das atividades comerciais é dos prefeitos e governadores. Reabra o comércio da sua cidade, evidentemente, observando as precauções necessárias em relação aos problemas da pandemia. E aí o prefeito relatou para ele o seguinte, mas doutor Valdeci, eu não posso reabrir as atividades comerciais porque existe uma determinação de um consórcio de governadores e prefeitos, que são pessoas muito poderosas e muito influentes na política nacional, na política nordestina e também na política do Piauí, que determina que essa reabertura só pode acontecer quando o Congresso Nacional, manietado pelo presidente Rodrigo Maia, manietado pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre, arrancar 180 bilhões de reais do governo federal. É uma aprovação que tem que acontecer, quando esses valores forem aprovados, realmente nós poderemos reabrir o nosso comércio. Foi uma denúncia que ele fez, que realmente causou espécie, mas que foi abafada pelos meios de comunicação locais e, consequentemente, não atingiu a grande mídia. Exceto, segundo eu soube, pelo presidente Jair Bolsonaro, que teria compartilhado esse vídeo do doutor Valdeci Cavalcante em suas redes sociais. O doutor Valdeci Cavalcante é muito conhecido nos meios empresariais do Piauí e nos meios empresariais brasileiros, principalmente por suas posições firmes, por suas ações determinadas e por suas inovações arrojadas no meio empresarial. Ele também é advogado. E eu tenho certeza absoluta que ele não faria uma denúncia irresponsável sem que houvesse qualquer fundamentação. Não acredito, sinceramente, pela história que ele tem e pelos serviços que ele tem aqui no estado do Piauí, no Nordeste e no Brasil. Então, deva a sociedade ficar em alerta e exigir das autoridades que se investigue essa denúncia. Quer dizer, existe como que um consórcio do crime na política brasileira, entre governadores e muitos prefeitos municipais, para assangrar as finanças do governo federal. O presidente Bolsonaro, ele já fez, inclusive, uma denúncia a esse respeito, numa entrevista que ele concedeu à CNN Brasil. E, aliás, ele não apenas fez uma denúncia, mas fez também um apelo. Ele pediu que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, adote uma postura de responsabilidade frente aos desafios que o Brasil tem. O Congresso está votando agora, porque já foi para o Senado, mas já foi aprovado na Câmara Federal, um apoio no valor de 80 bilhões de reais, deixa eu apenas conferir aqui os valores, 80 bilhões de reais para estados e municípios. E esse valor pode ser ainda maior, de acordo com a votação no Senado Federal. E diz respeito a quê? Uma vez que já foram liberadas ajudas de 680 bilhões de reais para o cidadão brasileiro. para pequenas empresas, para pequenos empresários, para trabalhadores informais, que, inclusive, já começaram a receber, quase 2 milhões deles já começaram a receber os valores na sua própria conta, acreditados na sua própria conta, diferentemente do que acontecia anteriormente, quando esse dinheiro, ele ia para a gestão de prefeitos e de governadores. E agora o presidente está tratando diretamente com a sociedade. O presidente, aliás, eu quero só registrar aqui, ele já deu a posse ao novo ministro da Saúde, Nelson Taik, na tarde desta quinta-feira em Brasília. E ali ele, logo em seguida, concedeu essa entrevista, onde ele fez um apelo aos presidentes da Câmara e do Senado, mas, principalmente, a Rodrigo Maia, a quem ele acusou de querer sangrar o Brasil e elevar o endividamento imediato para cerca de 1 trilhão de reais. Exatamente. Já foram 680 bilhões de reais. Com mais 180, vamos chegar a mais 900, a quase 900 bilhões de reais em poucas semanas. O presidente disse que o Brasil estava começando a se recuperar das suas dificuldades, já estava começando a voar. Então, estagna por conta deste problema da pandemia. E, principalmente, por conta desta sangria promovida pelo Congresso Nacional. Agora, repare bem qual é o objetivo deste dinheiro. O objetivo deste dinheiro é porque os governadores não estão arrecadando, governadores e prefeitos não estão arrecadando ICMS e ISS, respectivamente. Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Imposto sobre Serviços das Prefeituras Municipais. Que foi uma medida adotada por eles próprios, sem qualquer tipo de plano de contingência. Sem qualquer tipo de fundo emergencial. Quer dizer, o fundo emergencial, o fundo soberano, ele existe para isso. É preciso que os estados... Ninguém esperava que fosse acontecer uma pandemia como a do coronavírus. Mas espera-se a qualquer momento que haja emergências. Isso acontece com qualquer pessoa. Quer dizer, ninguém vai esperar a tragédia em si. Especificamente aquela tragédia. Mas se espera qualquer dificuldade. Em função das dificuldades é que deve haver os recursos de contingência. No caso do estado do Piauí, nós temos uma situação de extrema gravidade. Porque é a economia mais frágil do Brasil. É o estado mais pobre do Brasil. Mas um outro assunto, só para finalizar o nosso vídeo hoje, é falar aqui sobre os hospitais de campanha. Onde estão os hospitais de campanha? O Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital de referência do estado do Piauí, ele foi destinado na sua totalidade, na sua integralidade, para o atendimento aos eventuais casos dessa pandemia. Todos os hospitais do estado estão organizados nesse sentido. Já que nenhum outro atendimento está sendo realizado, não se justificaria construir hospitais de campanha ao custo inestimável de milhões de reais, para que logo em seguida não haja mais nenhuma utilização para estes hospitais. Mas aqui no Piauí nós temos três hospitais sendo construídos e se realmente a situação vier a se agravar como está previsto, e ninguém sabe quando essa tal de curva vai descer, ela vai achatar e descer, mas se vier realmente a se agravar como está previsto, segundo os nossos governantes, vai faltar leitos. Mas eles não querem, por exemplo, utilizar os leitos existentes no terceiro andar do HGV, que foi completamente desativado. Existe ali toda uma estrutura hospitalar que está mais perto da estrutura já existente. Por que não implantar os leitos de UTI no terceiro andar do HGV? Por que não utilizar a estrutura do hospital militar da polícia do Piauí para atender os eventuais casos da pandemia? E a Prefeitura também está construindo, mas ninguém tomou conhecimento mais, a Prefeitura Teresina, de qual é o andamento dessas obras que estão sendo realizadas. Na Avenida Frei Serafim, com o apoio do Grupo Claudino, e lá na região da Universidade Federal, no Polo Universitário da UFP, na zona norte de Teresina. Não se tem mais nenhuma notícia do andamento dessas obras. E muito menos daquilo que o governo está fazendo no Verdão, segundo o governador, para disponibilizar mais 100 leitos de UTI. Quer dizer, a metade dos leitos, ora, existentes em apenas poucas semanas. Acredite se quiser. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, além da notícia. E aí Obrigado.